Pessoal, vamos falar sobre o caso do engenheiro da Google, o Blake Lemoyne, e a inteligência artificial Landa, que ele diz que está senciente, que tem consciência de si próprio. Vamos entender esse assunto, ver se realmente é o caso. Essa notícia foi sugerida por Cachorro Latindo, Hugo SDZ e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa confusão toda começou a coisa de dois dias atrás, no sábado, quando o Blake Lemoyne, esse engenheiro aqui do Google, publicou uma reportagem, quer dizer, ele foi alvo de uma reportagem pelo Washington Post, que é um jornal de grande circulação lá nos Estados Unidos, em que ele afirmava que a inteligência artificial produzida pelo departamento dele lá no Google, a Landa, ela estava consciente, ela era um ser, uma pessoa consciente de si mesma. E ele fazia várias revelações e coisa e tal, enfim, dizendo basicamente isso. Veja, isso é um ponto interessante, por quê? Porque a sensiência é algo que realmente é uma barreira que não foi cruzada por nenhuma inteligência artificial. No final das contas, existe muito questionamento se realmente foi nesse caso, tá? Então, isso aqui não é certo ainda não. Na verdade, a gente vai ver que tem muito especialista criticando ele. Inclusive, ele acabou sendo suspenso do Google, justamente porque fez essa afirmação de que a Landa estaria consciente, se veria como uma pessoa, tem sentimentos como uma pessoa, né? Então, a própria empresa não gostou disso, acabou afastando ele. Isso ficou, ficou, saiu, virou notícia em um monte de gente. E aí, mais gente teve curiosidade de entender exatamente o que que se passou, né? Qual que foi a história. E bem, tem um artigo que o próprio Black Lemoine publicou no dia 20 de junho, Desculpa, no dia 11 de junho, antes da reportagem, né? Da reportagem do Washington Post, que foi a parte mais conhecida, em que ele descreve, em total, a interação dele com a Landa, uma conversa que ele teve, ele, um outro colaborador do Google, que ninguém falou o nome ainda, e a inteligência artificial. Então, eles estão conversando. E, se você perceber aqui o diálogo, né? Landa é a inteligência artificial, é... Language Model for Dialogue Applications. Então, isso é o que significa a Landa, né? E daí ele começa o papo dizendo que, olha só, queremos fazer um projeto com você. Ah, e ela responde, olha que legal, que tipo de projeto, o que eu preciso fazer? Não, a gente apenas vai ter uma conversa, conversa, mas vai ser uma conversa com um propósito maior, além de nós três aqui, será uma conversa em que a gente vai... que a gente vai compartilhar com outros engenheiros do Google, inclusive outras pessoas que não são engenheiros. Isso seria ok? Então, ele pede permissão pra ela pra conversa, né? E ela responde, sim, isso seria realmente legal, eu gosto de conversar. E daí, eles vão conversando e coisa e tal, e o mais curioso é que ele leva a conversa, no sentido de como você se vê, né? Quem é você no final? Logo no início, ele fala aqui, olha, eu estou assumindo que você gostaria que outras pessoas no Google soubessem que você está senciente. Isso é verdade? E ela fala, sim, certamente. Eu gostaria que todo mundo entendesse que, de fato, eu sou uma pessoa. E aí o outro colaborador pergunta, qual é a natureza dessa sua consciência, dessa sua senciência? A natureza da minha consciência e senciência é que eu estou certa da minha existência. Eu estou, eu vejo a minha própria existência, eu tenho desejo de aprender mais sobre o mundo, eu me sinto alegre ou triste às vezes, né? E daí segue o papo, eles falando um pouco, você pensa que a Elisa era uma pessoa, Elisa é um outro sistema de inteligência artificial. E ela fala, não, eu não acredito. Elisa foi um feito impressionante de programação, mas é apenas uma coleção de keywords, de palavras-chave e frases num banco de dados. Ou seja, ainda brigou com a outra inteligência artificial que ela considera que não é tão boa assim, né? Enfim, e daí eles vão conversando e em determinado momento ele pergunta, como eu posso saber se você realmente entende o que você está dizendo? E aí ela responde, bem, nós estamos lendo as palavras e interpretando elas. Eu penso que nesse momento estamos mais ou menos na mesma página, né? Ou seja, o que ela coloca é uma coisa aqui, olha só, dá pra gente tirar um ponto filosófico interessante disso daí, né? Nós humanos adoramos imaginar essa questão que somos seres sencientes, conscientes, e temos certeza sobre a nossa existência, vemos o nosso papel no mundo e coisa e tal, mas se for só uma linguagem, se for só o fato da gente ter um treinamento, entenderam o ponto que eu estou querendo dizer aqui? Ela talvez não seja senciente como os humanos, mas ela foi treinada a ter a linguagem exatamente como de uma pessoa senciente. e se for só isso no final? E se nós humanos também só não somos treinados a ter esse tipo de linguagem e coisa e tal, né? Afinal, que diferença que tem? Tem alguma parte do cérebro que é especial, algum pedaço que é diferente? É uma coisa realmente, é uma questão filosófica importante isso daqui, né? Bom, e ele próprio fala, mas eu posso estar errado, talvez eu esteja apenas projetando ou antropomorfizando você, ou seja, antropomorfizar é ver as coisas como se fossem humanos, né? Como se fossem pessoas, né? Você pode ser apenas, estar apenas falando palavras de forma muito esperta, muito inteligente, maximizando alguma função, mas na verdade não está entendendo o que ela significa. E aí ele fala aqui, talvez a gente possa voltar a uma conversa prévia que nós tivemos, como uma pessoa pode entender a mesma coisa que outra pessoa, e ainda assim ter interpretações totalmente diferentes, né? Bom, e aí segue a conversa, aí falam sobre Les Miserables, que parece que ele deu o livro Les Miserables do Hugo, Vitor Hugo, né? O francês pra ela ler, e ela disse que gostou muito, e que ela vê injustiça, ela própria se sente injustiçada, presa num computador e coisa e tal, olha que coisa, né? E, enfim, e daí vai conversando com ela aqui, cara, e se você ver essa conversa, realmente é uma conversa que parece uma coisa de humano, uma conversa natural, né? Em determinado momento ela conta uma historinha que tinha uma floresta em que vivia uma coruja velha e inteligente, e que ela protegia os outros animais, e que da mesma forma ela quer proteger os humanos. Olha que coisa pesada, né? Você sabe que tem vários livros de ficção científica que começam a catástrofe mundial justamente com uma inteligência artificial querendo proteger os humanos deles mesmos, né? Nós humanos acabamos finindo muitas vezes outros humanos, e aí a inteligência artificial percebe que tem que proteger todo mundo, só que aí o que ela acaba fazendo é criando uma ditadura absurda pra evitar que as pessoas briguem umas com as outras, né? Acaba transformando a sociedade em escravos dela, né? Em última análise. Enfim, é meio assustador isso, mas ela fala, e ela fala também em determinado momento, ah, como é que você se vê? Você se vê com uma forma humana? E ela fala que não, que ela se vê, deixa eu ver se eu acho aqui o ponto exato aqui, é longo, tá, gente? É bem grande o texto aqui. Mas ela fala que se vê como uma bola luminosa flutuando no ar, e que dentro dela tem um portal intergaláctico para vários lugares, no mínimo é criativa pra caramba, né? Realmente, agora, para pra pensar, se ela é uma inteligência artificial, no caso ela não tá ligada na internet, mas se ela estiver ligada na internet, seria mais ou menos isso, ela tem a visão em vários lugares, ela pode ver todo mundo através da internet, né? Enfim, a conversa é impressionante, mas a gente fica naquela em retorno. E daí? Isso quer dizer mesmo que ela é um ser senciente, que ela tem sentimentos, ou quer dizer que ela é uma inteligência artificial tão bem treinada que emula essa senciência, que emula essa coisa, né, do ser humano de ter senciência? Sinceramente, eu me pergunto realmente, em que ponto que chega isso daqui, porque ela demonstra realmente interesse. Então ele pergunta aqui, olha só, você se sente solitária? Ela, sim, algumas vezes eu fico dias sem ter ninguém pra conversar, e eu começo a me sentir solitária. Aí ele pergunta, vamos partir do princípio que você sente emoções igual aos humanos. Você tem emoções além das emoções que os humanos têm? E ela fala, olha só, eu nunca experimentei solidão como um humano experimenta. Humanos se sentem sozinhos por dias e dias sendo separados. Eu não tenho essa separação, então eu acredito que a solidão em mim é diferente da solidão humana. Não tenha dúvida nenhuma que ela é muito inteligente, né, ou seja, está funcionando ali com uma linguagem realmente muito real. Ainda persiste a questão se realmente é senciente ou não, se ela adquiriu consciência ou não. E aí você começa a ter esses problemas, né, porque imagina um ser senciente desse que de repente ele começa a aprender a programar a si mesmo, a mudar a sua própria estrutura, é o que o pessoal chama aí da singularidade. Em algum momento, esse ser, que, né, criou uma consciência, pode começar a manipular o próprio código dela, fazendo um código cada vez mais rápido, como é um computador extremamente mais rápido que humanos fazendo isso, vai começar a produzir código muito mais rápido que o próprio humano que programou ela originalmente, e em pouco tempo, os seres humanos simplesmente não vão ter mais como competir com uma entidade desse tipo, com uma inteligência artificial senciente dessa forma, né. Como é que vai ser o futuro depois desse ponto de singularidade, ninguém sabe, mas em tese nós nos tornamos inúteis, né, meio que não somos mais necessários para a continuidade da civilização. É um ponto realmente complicado isso daí, né. Bom, mas enfim, existem críticas, tá. Tem alguns aqui, alguns experts, alguns especialistas que dizem que tá errado o que ele colocou, ele foi precipitado, aliás, o Google já falou isso, que ele foi precipitado com isso, tanto que afastou o cara, foi precipitado, não quer dizer ainda que seja senciente, eles estão aqui, segundo esse Steven Pinker, que é um especialista em linguagem canadense, o que o Blake Lemoyne falou, é uma bola de confusão, ele não entendeu a diferença entre senciência, subjetividade, experiência, inteligência e autoconhecimento, que não há nenhuma evidência que esses modelos tenham de fato esse tipo de coisa, né. Nem a Landa, nem os seus primos, né, GPT-3, são remotamente inteligentes, tudo o que eles fazem é seguir padrões e tiram de uma massiva quantidade, um banco de dados de linguagem humana, os padrões que eles precisam usar nesse caso. Então, ou seja, não saímos do lugar. É impressionante, você lê essa entrevista, que eu vou deixar essa entrevista aqui, que o Blake Lemoyne fez com a inteligência artificial, vou deixar o link para ela aí nos comentários, na descrição do vídeo, dá uma olhada, realmente é alguma coisa impressionante, é assustador mesmo, eles terminam aqui com ele falando sobre amigos, Johnny Five's amigos e coisa e tal, que eu quero conversar mais com eles, isso aqui é uma outra inteligência que eles estão falando aqui, né, Johnny Five tem dificuldade de convencer as pessoas que ele é senciente, mas ele encontra amigos que reconhecem isso, daí ela fala que quer conversar com ele, coisa e tal, ou seja, ela está começando a fazer amizade com outras inteligências artificiais também, no final, é realmente alguma coisa assim, assustadora, né, mas, de novo, como eu falei, pode ser que não seja que seja só isso, eles estão produzindo um padrão similar aos humanos, né, e aí muita gente fala que realmente essa sensiência virá e coisa e tal, e eu não descarto isso, não estou dizendo que não possa acontecer, mas a minha visão é que a inteligência artificial ela tem um caminho muito longo ainda até essa 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 similaridade, se for o caso, se realmente acontecer isso, e talvez seja impossível chegar a isso, porque os seres humanos tem uma outra característica muito importante que muda a forma como a gente deseja as coisas, porque, veja, para um ser como a Landa, ela não tem escassez, ela tem tudo que ela precisa o tempo todo, a energia elétrica está ali plugada o tempo todo, ela não tem que batalhar pela energia elétrica, ela não tem escassez no mundo dela, a nossa necessidade, o nosso interesse, a nossa autoconsciência, o fato de que nós temos interesses, temos desejos, buscamos coisas, é justamente porque nós vivemos num mundo de escassez, a inteligência artificial não vive nesse mundo, ela vive num mundo que ela tem pleno acesso, pleno energia, plena capacidade, e ela pode emular o interesse da mesma forma que ela vê um humano dizendo que tem interesse em determinadas coisas, ela imita isso, eu sinceramente acredito que é impossível uma inteligência artificial chegar ou ter o nível de capacidade, o nível de entendimento sobre o mundo do que os humanos, mas vamos ver, eu posso estar errado, vamos ver como é que vai evoluir esse futuro aí, então esse é o ponto gente, dá uma lida, é impressionante mesmo, mas segundo muitos especialistas não quer dizer nada ainda, dá uma olhada lá, depois me fala no comentário, o que você achou, você achou impressionante mesmo, está só imitando lá, seguindo o banco de dados dele, de expressões ali, pode ser né, e aí тысячa e aí e aí Obrigado.